de volta com Comunidade Urgente Eleições 2022 Em sessão solene realizada na tarde de ontem a desembargadora Ângela Salazar e o desembargador José Luiz Almeida tomaram posse nos cargos de presidente e vice-presidente e corregidor do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A solenidade foi prestigiada por autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. De representantes de classes servidoras e servidores familiares, amigos e pela imprensa. A desembargadora Ângela Salazar está assumindo um espaço de poder normalmente ocupado por homens. A magistrada assume após nove gestões seguidas por desembargadores do sexo masculino. Ela que vai estar à frente das eleições 2022. Disse que sempre foi um sonho exercer o cargo no TRE. Boa sorte para a doutora Ângela Salazar. É um cargo realmente que sempre foi exercido por homens. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. As mulheres têm toda a capacidade. Acho até que as mulheres têm mais os detalhes para fazerem as coisas funcionarem muito bem. Parabéns, boa sorte. Eleições não é fácil, mas a desembargadora está preparada e tomara que faça um bom trabalho nas eleições de 2022 aqui no Maranhão. O final de semana vai ser de celebração com os 15 anos da TV Alternativa e 28 anos do programa Shopping Tudo. Acompanhe. A TV Alternativa está em festa. Este ano, a emissora comemora 15 anos no ar. E o programa Shopping Tudo, que deu origem à TV, celebra 28 anos. O programa Shopping Tudo surgiu em maio de 1994 no Canal 6 TV Cidade e trouxe para São Luís novidades do mercado publicitário de forma inovadora e bem descontraída. No começo, o programa era apresentado apenas por Wagner Silva e logo depois por sua esposa Amanda Silva, trazendo mais dinamismo ao programa. O programa foi exibido em várias emissoras de TV. Só na TV São Luís foram 24 anos. O Shopping Tudo foi evoluindo e gerando frutos, como a produtora RGB Produções, depois a TV Alternativa, o site tvalternativa.tv.br e a Rádio Web Alternativa, formando o sistema WCS de comunicação. Já a TV Alternativa, afiliada à TV Gazeta, possui uma programação variada, com jornalismo nacional e local. Entre os programas locais, destacam-se o Shopping Tudo, o Comunidade Urgente, Personalidade e o Pauta Alternativa. Além de programas esportivos e de entretenimento, a emissora também dá destaques para as manifestações culturais do Estado, através de suas transmissões em tempo real, como é o caso do Carnaval e do São João. Para marcar a data, uma programação especial foi preparada para este sábado, na Praça Maria Aragão, em São Luís. Na programação estão apresentações de artistas, grupos folclóricos, distribuição de brindes e sorteios de prêmios. O evento começa a partir das 17 horas e terá transmissão ao vivo aqui na TV. Muito bem, e você é nosso convidado especial. Você é um convidado mais que especial de participar dessa festa, desse grande evento na Praça Maria Aragão. Olha, neste sábado, dia 21, como você já sabe, na Praça Maria Aragão. Aniversário de 28 anos do Shopping Tudo e 15 anos da TV Alternativa. É uma honra receber você lá. E olha, a banda, o show da banda Alta Atenção, Rony Oliveira, Japa do Arrocha, Boi Brilho do Amanhecer, Revelação de São Marçal, Mocidade Bacabeirense. E olha, o ponto alto da festa é o sorteio de vários prêmios. Gente, mas são muitos prêmios mesmo. Vou só citar para você aqui alguns. Nós temos 10 vales compras, um valor de R$ 300,00. 10 vales compras, um valor de R$ 300,00. Nós temos duas bicicletas, nós temos cinco kits com cadeira e mesa de escritório, rack, cadeira, secretária, estante. 10 capacetes, né? E ainda nós temos, sabe o quê? Camisetas aí do Shopping Tudio, da TV Alternativa, para você, à vontade. A entrada é livre, tá? Mas você pode ajudar uma instituição e levar um quilo de alimento não perecível, tá? É isso mesmo. É dia 21, agora, tá? na Praça Maia Dragão, você é convidado especial, vá lá, banda a atenção, Japa do Arrocha, Rony Oliveira, vários bois, é realmente uma grande festa, vá lá, a partir das 17 horas, estaremos esperando você lá, para fazer essa grande festa, e claro, sortear para você, esse monte de prêmios, são mais de 30 prêmios, para você, então vá lá, aproveite, participe, essa é a festa, é a nossa festa, a festa da TV Alternativa, e do programa Shopping Tudo, e com certeza, você de casa, faz parte dessa história, tá bom? Te espero lá, no próximo sábado, amanhã, né? É às 5 da tarde, tá bom? Brigadão, a gente se vê, na segunda aqui, no Comunidade Urgente, até para a gente mostrar, como é que foi essa festa, tomara que seja uma festa linda, bonita, tranquila, e que você vai participar, à vontade, tá bom? Obrigado por hoje é só, a gente se vê, na segunda-feira aqui, mas quero te ver lá no sábado, hein? Abraço a todos, valeu gente, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho